Queridas irmãs e irmãos, continuando essa segunda parte, André Trigueiro é espírita, jornalista com pós-graduação em gestão ambiental pela Universidade do Rio de Janeiro. Também é professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC e é autor do livro, como Alexandra disse, Espiritismo e Ecologia, onde nele identifica os muitos pontos em comum que existem entre o Espiritismo e a Ecologia. É editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News desde outubro de 2006. É comentarista da rádio CBN, onde apresenta aos sábados e domingos o quadro Mundo Sustentável. E agora nós vamos ter a oportunidade de escutá-lo expor sobre o homem e o meio ambiente, o desequilíbrio ecológico na visão espírita, ouvir a natureza e respeitar o poder das leis naturais, cataclismos, predições e tragédias. e a educação das novas eras. André Trigueiro, você fica à vontade para poder nos presentear com esse momento à tarde. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pela TVC, parabéns pelos editores que produziram esse belo vídeo de sensibilização. Somos todos tripulantes de uma nave azul à deriva no universo. Perdemos o direito de errar. A espiritualidade maior nos dirige um apelo para que sejamos mais atentos, amorosos e comprometidos com a vida em nossa casa planetária. Ao longo dessa exposição, eu pretendo, de alguma forma, demonstrar o quanto nós e o planeta que nos acolhe generosamente nos confundimos. O que acontece no planeta acontece com a gente. E nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nos deparamos com um momento singular da nossa vida no planeta. O que acontecerá daqui para frente, nos próximos anos, na nossa escala temporal de existência carnal, será absolutamente estratégico, fundamental e importante para a qualidade de vida que pretendemos ter no futuro. Há um risco iminente e mensurável de colapso, de ruptura, de esgotamento da capacidade dos ecossistemas que provém a humanidade de matéria-prima e energia, suportarem a escala de destruição, depredação, devastação dos recursos naturais não renováveis, fundamentais à vida. Nós, espíritas, nos posicionamos em defesa da vida. Somos contra a eutanásia, o aborto e o suicídio. Qual a nossa posição em relação ao ecossídio? Quando a escolha de boa parte da civilização remete a esse colapso? Quando não paramos para pensar o quanto, eventualmente, nós estamos agravando as piores condições para aqueles que, eventualmente, retornarem aqui no mundo de regeneração? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho se detém na análise das diferentes categorias de morada do Pai e descreve o mundo de regeneração, ele é muito claro e muito específico ao detalhar a qualidade ética e moral dos que, para cá, retornarão. Não faz, entretanto, nenhuma menção ou alusão ao estado físico do planeta. Portanto, é perfeitamente possível que, apesar do determinismo evolutivo do planeta e essa elevação da vibração do orbe, ascendendo na escala dos mundos a condição de mundo de regeneração, aqueles de nós que retornarmos poderemos nos deparar com um cenário do ponto de vista físico que se assemelha ao pesadelo. Estamos hoje, e eu vou fazer aqui a minha explanação fazendo uso do data show, experimentando uma crise ambiental inédita na história da humanidade. Desde que nós estamos aqui, enquanto seres humanos, jamais experimentamos algo parecido. Por isso é assustador quando alguns cientistas ou historiadores, olhando o retrovisor da história, só encontram um momento parecido com esse que nós estamos experimentando hoje. Esse é um fenômeno novo, o primeiro furacão do Hemisfério Sul. Há 65 milhões de anos, quando nós não existíamos enquanto espécie, o que que houve há 65 milhões de anos? Uma chuva de meteoros alcançou o planeta Terra. A marca mais visível desse acidente sideral está ao nosso alcance na península de Yucatán, no México. Uma das enormes crateras, cicatrizes, que nós registramos por ocasião desse cataclisma de grandes proporções que devastou a biodiversidade, determinou o desaparecimento dos grandes répteis. Os dinossauros deixaram de existir exatamente nesse período e a vida, portanto, foi completamente reconfigurada. Nós não estávamos aqui. Para quem acredita em Deus, e nós acreditamos, houve um determinismo de reconfigurar a vida nos reinos microscópico e macroscópico. Para quem não acredita em Deus, demos um azar danado. A Terra estava na reta de uma chuva de meteoros. Para todos os efeitos, guardem na memória a comparação assustadora de hoje com esse período em que houve uma chuva de meteoros. E nós, ou boa parte de nós, não nos damos conta disso porque desconhecemos as leis que regem a vida e o universo. Nós somos, a bem dizer, analfabetos ambientais. 83% da população brasileira vivem em cidades que são ilhas artificiais onde nós passamos a maior parte do tempo. A água está vindo na torneira. É o que me importa. Você não quer saber a qualidade do manancial ou da fonte, o custo do tratamento, a energia consumida por elevatórias e bombas de recalque para fazer essa água sair da estação de tratamento na pressão, na torneira da sua casa. Mas você vira bicho quando falta água. Enquanto a água está vindo, não há problema. Muitos de nós sequer sabem quanto paga pela água porque se está pagando o hidrômetro, o hidrômetro é coletivo. Não é como gás, não é como luz. Não pagamos pelo que consumimos. Existem lugares do mundo onde posto lava-jato ou mangueira limpando calçada é crime passível de prisão. No Brasil a gente banalizou o uso da água e seguimos em frente. Somos analfabetos ambientais quando achamos que a solução para o lixo está no nozinho que se dá no saco plástico, na cozinha ou no banheiro. E a gente leva para a porta de casa ou do apartamento para o gari ou o porteiro levar embora. A solução para o lixo é longe. Não está perto de mim, está resolvido. Mas o lixo é nosso e ele vai parar em algum lugar e vai determinar danos, impactos que nós preferimos não conhecer e não saber. No banheiro a solução para o esgoto é apertar o botão ou puxar uma cordinha. E ele desaparece. O vaso sanitário é uma das maiores invenções da história da humanidade. Numa eleição recente, um grupo de cientistas elegeu o vaso sanitário como uma das maiores invenções. E nós nos julgamos salvos dos impactos da falta de saneamento apenas puxando uma cordinha ou apertando um botão. Para onde vai o número um ou o número dois? A gente não quer nem saber. Não é problema meu. A solução é longe. É assim que nós vamos nos deparando com uma série de problemas que decorrem da nossa invigilância, inconsciência, alienação, analfabetismo ambiental. Acendeu a luz vermelha. A crise causada por nós pode e deve ser estancada se tivermos consciência de como agravamos esse cenário. Recife, como o Rio de Janeiro, são as duas cidades costeiras mais vulneráveis à elevação do nível do mar que não é colocada pela ciência como hipótese. O mar está subindo. O mar subiu entre 11 e 20 centímetros no século XX. Vai subir mais no século XXI. Porque o planeta está esquentando. Não é apenas a questão do degelo. É a expansão volumétrica dos oceanos. As mudanças climáticas estão acontecendo. Há alguma controvérsia em relação ao aquecimento global. Mas não há controvérsia em relação à mudança do clima. Eu mostrei há pouco a imagem do primeiro furacão registrado no Hemisfério Sul no ano de 2004 na costa de Santa Catarina. Santa Catarina, semana passada, e a Serra Gaúcha registraram ventanias não usuais para aquela região que passaram a ser um padrão. Ventos acima de 120 quilômetros por hora. Um furacão nível 1 é um vento de 118 quilômetros por hora. Esse é um problema que a gente está ignorando. A gente acha que é normal. Não é normal. Está mudando. Eventos extremos. Mais violentos em intervalos de tempo mais curto. Cidades como Recife e Rio de Janeiro desconfiguraram a proteção da orla. avançaram as calçadas e pistas na direção do mar. Não se prepararam para essa situação. Tem áreas de baixada. precisam fazer algo diferente. Esse alerta já está circulando. Estamos num ano eleitoral. Eu, no Rio de Janeiro, vou aguardar o primeiro debate entre os candidatos para saber se essa questão pontual e primordial será colocada porque diz respeito à qualidade de vida das pessoas, especialmente os mais pobres, que não têm para onde ir. em situação de tragédia, de devastação, quem paga o preço é o pobre. Se Tom Jobim, maestro soberano, estivesse entre nós, seria curioso vê-lo como amante da natureza que sempre foi, cantar a linda letra de uma música que há 25 anos atrás fazia sentido. Hoje, esse trechinho da letra não faz mais. da música Águas de Março São as águas de Março fechando o verão É promessa de vida no meu coração Na época do Tom quando ele compôs era líquido e certo com o perdão do trocadilho chover muito no final do verão hoje não é mais hoje as estações do ano não estão mais tão bem demarcadas hoje, verão na Europa seja em Paris seja em Berlim e principalmente agora em Moscou significa padecer uma situação aflitiva por conta de temperaturas não usuais acima do Equador tudo isso é novo tudo isso de respeito a mudança climática hipótese provável que uma corrente majoritária de cientistas afirma nós agravamos as mudanças do clima quando queimamos petróleo carvão e gás a energia que move o mundo é suja 80% da matriz energética do planeta é combustível fóssil o Brasil está na era do pressão eu estou numa cidade que entende o problema da escassez de água doce e limpa água potável a gente poderia num primeiro momento atribuir isso a geografia desigual da água ah existem lugares do mundo desérticos ou semiáridos relatórios da ONU revelam que mais de um bilhão de pessoas em pleno século 21 não tem acesso regular a água potável a nossa espécie consegue enviar sondas a Marte as fossas abissais dos oceanos mas não consegue prover de água doce e limpa hoje mais de um bilhão de irmãos em humanidade as nações unidas dizem que a primeira causa da indisponibilidade de água doce não é a geografia desigual dos recursos hídricos é má gestão dos recursos incompetência leniência na hora de fazer gestão temos tecnologia sabemos o que fazer nem sempre os melhores estão ocupando os postos chave para dizer o que deve ser feito e de que jeito eu vim do hotel para cá e me deparei com dois carros pipa e fico imaginando o bom negócio que é no Recife você ser dono de uma empresa que distribui água com caminhão e fico imaginando se aqui depois os amigos que moram aqui me contem por favor o problema é a geografia desigual da água ou alguma infelicidade na forma como se planejou a distribuição dos recursos hídricos historicamente nenhuma espécie na galáxia eu diria no universo é tão competente quanto a nossa para gerar lixo a produção monumental de lixo e a gente é tão competente com isso que certas categorias de resíduo não se decompõem simplesmente são imperecíveis são como nós imortais alguns de nós talvez se deparem ao tomar uma água como essa num copo plástico toma água e na outra encarnação passeando por um aterro ou um lixão se depara com um copinho talvez tenha uma sensação de déjà vi irresponsabilidade nas linhas de montagem dos produtos empresários se esmeram em lançar no mercado algo que aparece sob o rótulo o verniz de algo que vai melhorar a sua vida entretanto não pensamos no ciclo de vida útil das embalagens ou na obsolescência dos produtos como é possível imaginar que no Brasil nós tenhamos a juventude comprando um novo celular a cada ano e a obsolescência do aparelho determina que ele seja consumido repetidas vezes gerando mais e mais e mais lixo nesse caso um lixo perigoso porque a bateria tem metal pesado nós somos muito criativos produzindo lixo no Brasil 60% dos municípios destinam seus resíduos em vazadouros clandestinos ou lixões qual o problema? vetores rato barato e mosquito chorume se infiltrando pelo solo e contaminando as águas subterrâneas e o apodrecimento da matéria orgânica que é resto de comida casca de fruta de verdura de legume poda de árvore tudo que se decompõe ao apodrecer gera metano CH4 gás de efeito estufa tudo errado e quando o lixão é abandonado e as pessoas pobres que não tem recursos para morar com dignidade apesar de ser um princípio constitucional do governo oferecer moradia digna se refugiam nas áreas menos valorizadas das cidades onde as grandes empreiteiras incorporadoras e construtoras não querem comprar o pobre constrói em cima do lixão vem a chuva forte e acontece o que aconteceu em Niterói região metropolitana do Rio 47 mortos no deslizamento que foi a soma dos erros lixão e construção em área inadequada o morro do Bumba não é um caso isolado desertificação do solo esterilidade do solo por causa natural ou antrópica nós de que maneira senha de lucro o agricultor que não respeita o ciclo da terra muito bonito no vídeo a respiração do planeta é um ponto em comum nosso com o planeta e com o cosmos um ritmo quando o agricultor não respeita o ciclo da terra e acelera processo para incrementar o lucro abusando do direito de usar produtos químicos que aceleram esses processos de germinação crescimento da planta e a colheita tão esperada a repetição desses erros determina esterilização desertificação o solo num dado momento se esgota ele não consegue mais produzir e para corrigir o solo é preciso mais recursos o agricultor não quer gastar dinheiro com isso parte para outra gleba de terra e assim nós vamos replicando o erro a população do planeta cresce a uma taxa de 200 mil novos encarnados como se diz no nordeste que vingam a cada dia a cada ano são mais 73 milhões de tripulantes na nave azul nós já somos uma população que se aproxima dos 7 bilhões todos nós precisamos comer para comer precisa ter solo fértil precisamos respeitar o tempo a resiliência a capacidade de suporte do solo nós temos uma sanha de destruição da biodiversidade em comum nós destruímos antes de conhecer e não aprendemos com quem primeiro conheceu antes de destruir por exemplo os alemães esse povo que hoje é a terceira maior economia do mundo já foi devastado por duas grandes guerras cenário de terra arrasada e se reergueu os alemães se orgulham de ter uma das maiores indústrias farmacêuticas do planeta que descobriu numa árvore o princípio ativo da aspirina a árvore chama-se salgueiro branco e essa árvore é uma das muitas espécies vegetais de onde se retiram remédios com muito valor agregado o Brasil exporta muito minério o Brasil exporta muito grão agora quando você pega uma tonelada de minério ou uma tonelada de grão e bota numa balança considerando apenas valores monetários do outro lado você coloca cinco cartelinhas de aspirina fica mais ou menos igual nós temos um patrimônio biodiverso no Brasil pouquíssimo explorado pouquíssimas patentes medicamentosas surgem do maior celeiro do planeta onde a biodiversidade é gritante o que que nós fazemos aqui dados oficiais do governo brasileiro 17% da Amazônia desse continente verde já desapareceram foram destruídos desses 17 80% por conta da pecuária pecuária que destrói floresta para plantar capim e criar gado dados oficiais do ministério do trabalho na maior parte das propriedades flagradas com mão de obra escrava no Brasil o negócio que acontecia ali era pecuária ou seja se a gente leva para casa um pedacinho de carne para fazer o churrasco no fim de semana e a gente não se preocupa em saber a origem da carne a gente quer saber se a carne é fresca está com aparência boa e se é pronta a entrega se der para dividir então para parcelar fechamos negócio na hora levou para casa sem saber é uma hipótese carne que tem cheiro de floresta queimada e digital de trabalhador escravo isso está acontecendo hoje em 2010 no Brasil precisamos nos dar conta de que nós estamos ainda não corrigimos esse problema com uma sanha de destruição do meio ambiente incomum e ainda confundimos desenvolvimento com fumaça progresso com poluição e devastação isso é antigo isso é do século passado o mundo mudou e a gente precisa descobrir que outras maneiras existem para gerar emprego e renda produzir riqueza sem exaurir destruir e devastar crescimento desordenado das cidades extra extra diário de pernambuco que só vai às bancas amanhã porque eu sou jornalista deu meu jeitinho manchete de amanhã do diário de pernambuco 200 mil carros a mais nas ruas com a volta às aulas parabéns Recife está igualzinho a São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Curitiba Brasília cidade modelo acabou de fazer 50 anos eu fui fazer duas reportagens especiais sobre periferia de Brasília o que eu vi em Brasília engarrafamento numa cidade projetada o que eu vi em Curitiba engarrafamento numa cidade projetada crescimento desordenado das cidades é a gente permitir a conurbação a aglomeração o caos urbano não respeitando o plano diretor lei de uso do solo daqui para Maria Farinha eu vi no meio do caminho um espigão perto da praia que eu falei como o Brasil é um lugar onde a gente encontra essas situações você não respeita gabarito você não tem leis que pegam na hora de determinar onde na cidade você vai ter zona de comércio zona industrial investimento em trilho para metrô e trem superando os investimentos em asfalto onde só quem tem bala na agulha para ter carro vai circular quando a gente fala de crescimento desordenado das cidades a gente está falando de um problema que hoje atinge e isso é novo mais da metade da humanidade há dois anos atrás a ONU trouxe a notícia que eu não sei se é boa ou ruim pela primeira vez na história da humanidade a maior parte de nós não vive mais no campo na zona rural a maior parte de nós vive nas cidades portanto urge que a gente preste atenção como a cidade cresce se desenvolve quem nos representa na câmara dos vereadores o prefeito que a gente está elegendo traz que compromissos que espaço o lobby das empreiteiras construtoras e incorporadoras terá na determinação da lei de uso do solo gabarito e plano diretor são assuntos que dizem respeito a qualidade de vida mobilidade urbana saneamento áreas verdes importantes para as pessoas se sentirem bem e não agravarem no século XX o que foi o mal no século passado assim denominado mal do século a depressão por que que tem tanto suicídio em países do hemisfério norte principalmente da ex-cortina de ferro uma tese é as pessoas são infelizes no habitat delas pouca exposição ao sol países frios as pessoas as pessoas ficam intocadas dentro da toca não gosta de sair frio leva as pessoas a ingerirem muito álcool uma série de intercorrências nós estamos num país tropical abençoado por Deus bonito por natureza solar maravilhoso aí a gente cria um ambiente inóspito sufocante que nos agride nos acua nossa culpa esses são os sinais e nós nos deparamos com uma triste constatação e auspiciosa ao mesmo tempo porque se nós somos os responsáveis pela crise nós podemos e temos todas as condições de resolver esse problema porque o Deus dos espíritas é o Deus que terceiriza e delega o suicídio vai contra as leis de Deus entretanto o ato do suicida o ato extremo do auto extermínio ele pode vir a acontecer se o livre arbítrio daquela criatura assim o determina é o aprendizado espiritual vai sofrer haverá um tempo de muito sofrimento mas aquilo faz parte da pedagogia espiritual precisa descobrir dessa maneira porque que a vida é preciosa única importante porque importa não desistir precisa se a escolha do espírito é essa mergulhar nas trevas para descobrir a luz para não sucumbir em meio a soma de todas essas atitudes que não são em favor da vida não tornam a vida melhor agravam o cenário onde deveria haver qualidade de vida foi quando em 2004 eu estudo sustentabilidade há 18 anos sou jornalista há 23 em 2004 Luiz Antônio Mileco espírita musicoterapeuta médium ele era deficiente visual mas enxergava mais longe do que muita gente muito sensível me convidou para fazer uma palestra na sociedade pró-livro-espírita em Braille no Rio de Janeiro SPLEB sobre o tema ecologia e paz até então eu não fazia palestra sobre os assuntos que eu mais gostava em centro espírita porque achava que eu estava era melhor fazer sobre o assunto que me convidassem para falar eu era muito bonzinho e aí o Mileco falou André fala sobre ecologia e paz eu falei Mileco que honra você está me convidando para falar sobre isso desliguei o telefone e só então me deparei com o tamanho da encrenca que eu havia me metido porque paz tudo bem é um assunto recorrente na casa espírita na literatura espírita paz é um assunto que a gente tem muita referência ecologia para minha surpresa eu não me lembrava de nenhuma palestra pública naquele ano de 2004 e principalmente nos lugares que eu frequento especialmente no Rio que tivessem como ponto fundamental ecologia sustentabilidade meio ambiente não me lembro e antes de produzir o material que resultou depois no livro eu dedico ao Mileco também a realização desse trabalho pelo convite eu me deparei com a seguinte situação por que o espiritismo que é tão moderno que traz tantas respostas para problemas da atualidade ao que parece não quero afirmar é um tanto tímido não o espiritismo o movimento espírita é tímido na hora de enfrentar uma crise dessas proporções por que que a gente não consegue na rotina dos centros pelo menos uma vez por ano colocar na pauta dos palestrantes e oradores o enfrentamento desse tema por que? o que que está por trás disso? eu vou compartilhar com vocês algumas impressões vocês sabem que nós no movimento espírita afirmamos a nossa fé usando frases de efeito por exemplo talvez a mais importante delas o acaso não existe pronto falou o acaso não existe alguém já vai olhar para você e vai dizer ih esse é espírita adesivo no carro o acaso não existe leia Kardec é um mantra no movimento espírita existem outras frases que vocês aqui talvez não repitam no sentido de confirmar a fé que a gente tem nos preceitos espíritas mas por aí se diz a verdadeira vida é a vida espiritual a verdadeira vida é a vida espiritual com o dedinho para cima ainda porque é engraçado a gente lê estuda mas na hora de falar da espiritualidade a gente olha para cima né a verdadeira vida é a vida espiritual é fato o cristianismo trouxe com muita ênfase essa informação e o espiritismo ratifica qual o entendimento que fazemos da frase para muitos de nós e eu peço que volte a imagem não por acaso do filme Nosso Lar muitos de nós idealizamos no pós-mortem um lugarzinho em Nosso Lar ai eu quero ficar perto do chafariz ai eu quero ficar perto do palácio da música ai 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 eu não sei se é verdade o que os outros dizem mas muitos daqueles que não são espíritas mas conhecem espíritas dizem o seguinte os espíritas ficam muito preocupados com a vida após a morte tem espírita que só fala da vida espiritual deixe-me dizer porque que essa frase está nessa palestra sobre espiritismo e ecologia uma possível um possível entendimento subjacente a ela seja se nós consagramos a existência apenas e tão somente pensando e vibrando e projetando nossas preocupações energias e expectativas na vida futura o que que eu vou prestar atenção na reciclagem do lixo na economia de água na economia de energia andar menos de carro mais a pé ou de bicicleta ou de transporte público consumir moderadamente ser mais atento a assuntos do aqui e do agora é possível que muitos de nós espíritas façamos essa conjectura o que me importa é o lado de lá aqui está em segundo plano é segundo segunda medida meus amigos eu estou olhando eu não sou vidente eu estou olhando para uma patéia de espíritos sentados espíritos encarnados somos espíritos que animam corpos e não corpos que animam espíritos aqui e agora esse é o entendimento que eu faço da frase realizamos escolhas que podem nos favorecer enquanto espíritos aqui e agora e essas escolhas dizem respeito ao plano em que a gente está situado aos problemas inerentes a esse plano também não é possível legitimar uma desconsideração uma certa leniência ou desapreço com os assuntos do aqui e do agora porque eu sou espírita e já estou de olho na quantidade de bônus hora para ter acesso ao meu imóvel em nosso lar nosso lar é aqui e agora até segunda ordem nosso lar é aqui uma outra frase perdão vocês não não dizem isso mas se diz por aí e que pode corroborar essa esse desapreço com os assuntos do momento eu estou aqui de passagem não sei contar vocês eu estou aqui de passagem bom não precisa ser espírita para dizer isso o mais materialista dirá a mesma coisa porque é algo absolutamente fácil de medir e comprovar nada é tudo está essa é a lei universal aquilo que os filósofos gregos ou um deles chamava de eterno de vir eterno vir a ser tudo tudo se transforma o tempo todo quantos corpos nessa encarnação vocês já ocuparam eu perdi a conta de quantos eu ocupei da fase girino no ventre da mãe passando por toda a gestação primeira infância segunda infância bebê e vamos indo e a cada dia tem uma novidade no espelho não é o corpo vai avançando se modificando e assim será portanto estamos aqui de passagem não é novidade entretanto quando muitos de nós repetem e afirmam estamos aqui de passagem isso aqui é rápido é uma fagulha uma centelha no tempo é uma centelha no tempo mas enquanto a gente está aqui tem algo a fazer não podemos postergar e adiar porque é um encontro marcado com a realidade que nos cerca ou como diz um ex-ministro da cultura compositor e cantor dos mais importantes do Brasil ele já disse certa vez o melhor lugar do mundo é aqui e agora a realidade que nos cerca é a nossa realidade preta por ter para você aproveita e aprende com essa realidade não finge que ela não existe que ela não traz ensinamentos ela nos diz respeito se a realidade é de uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade que lições que desafios isso nos traz uma outra frase que não está ali mas que a gente gosta de empregar e com categoria eu tenho uma missão como o espírita adora a palavra missão eu não sei se essa é minha missão eu acho que é minha missão eu estou à procura da minha missão e por aí vai meus amigos permitam-me sugerir que a gente empregue essa palavra no plural missões muitas ser um bom filho não é uma missão uma boa filha ser um bom pai uma boa mãe uma boa avó ser um bom vizinho olha que missão daquelas ser um bom cidadão ser um bom profissional ser um bom profissional uma boa dona de casa ser um bom eleitor meus amigos a cada instante a vida nos apresenta situações em que nós estamos sendo desafiados a crescer espiritualmente mais uma vez quem está vivo encarnado nesse planeta nesse tempo e não considera uma missão ou uma das fazer o possível para reverter esse cenário nefasto de uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade provavelmente eu vou colocar isso como uma hipótese será cobrado pela própria consciência a gente está aqui para tentar fazer o possível e fazer rápido na direção oposta a tudo que eu mostrei até aqui que torna os nossos horizontes sombrios não porque é o apocalipse é porque são escolhas que fazemos hábitos comportamentos e padrões de consumo uma das missões mais importantes hoje é essa aceitar esse desafio não foge dele não vira as costas para ele não finge que ele não existe faça o que está ao seu alcance para evitar que o pior venha a acontecer finalmente o tema proposto que é o tema do livro o que espiritismo e ecologia tem em comum aqui eu faria um resumo não vou fazer o livro em data show é curioso tanto o espiritismo quanto a ecologia surgem no mesmo período histórico segunda metade do século XIX espiritismo primeira edição do livro dos espíritos 1857 ecologia surge como expressão em 1866 nove anos depois e nesse período surgiram a psicanálise de Freud o evolucionismo de Darwin o positivismo de Augusto Conta entre outros movimentos que deixaram raízes importantes para o pensamento humano segunda metade do século XIX foi um período especial portanto espiritismo e ecologia surgem no mesmo período em países fronteiriços espiritismo na França do professor Hipólito Leão de Nizar Rivaio ecologia na Alemanha Ernst Haeckel biólogo e naturalista dois homens de ciência isso é muito importante o olhar que o codificador e o olhar que o pai da ecologia lançam sobre a realidade é um olhar de alguém que se orgulha ou se sente com aquela é a sensação de pertencimento da comunidade científica estivemos essa na virada do ano mais uma vez em Paris visitamos Perlachez e lá na tumba de Kardec do lado de trás do túmulo existe uma mini biografia em francês e num dos trechos da mini biografia aparece a seguinte informação Kardec tinha horror de ser no futuro confundido como criador de uma nova seita ou religião ele era um homem de ciências o fenômeno das mesas girantes o interessou como homem de ciências as perguntas feitas aos médios para que a espiritualidade respondesse e que serviram de base da codificação eram perguntas de um pedagogo cético como deve ser um homem de ciência uma mulher de ciência cético não mistificador esse é o olhar esse é o olhar que serve de base para a ecologia do Heikel e para o espiritismo de Kardec é muito importante a gente observar que tanto a ecologia quanto o espiritismo trazem como perspectiva de leitura da realidade a visão sistêmica é muito interessante ver como espíritas ecologistas enxergam a realidade por igual da mesma forma no seguinte sentido é um conceito possível da visão sistêmica Edgar Morin Fritz of Capra Leonardo Boff falam muito bem sobre isso o que seria a visão sistêmica é aquela que enxerga um universo sistêmico um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo esse é o universo sistêmico para explicar isso para uma criança de seis anos que não entendeu nada como assim conjunto de fenômenos interligados meu filho minha filha estamos todos no mesmo barco tudo se comunica tudo interage tudo é interdependente esse é o olhar da ecologia esse é o olhar do espírita e se eu estivesse num congresso reunindo ecologistas e citasse alguns trechos da gênese eu seria certamente aplaudido sem citar Kardec e achar que eu estava citando o trecho de um livro ou de uma pesquisa de um ecologista isso está na gênese e o que eu vou ler faz sentido para os ecologistas abre aspas assim tudo no universo se liga tudo sem cadeia tudo se acha submetido a grande e harmoniosa lei de unidade fecha aspas outro trecho divisão sistêmica que está presente na gênese abre aspas de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas os sistemas reagem sobre os sistemas como os planetas reagem sobre os planetas e como os elementos de cada planeta reagem um sobre os outros e assim sucessivamente até o átomo fecha aspas ou o outro adesivo de carro de espírita do átomo ao arcanjo tudo sem cadeia o ecologista e o espírita não tem ruído na comunicação entre eles na hora de perceber como o universo se desdobre e se resolve aos nossos olhos é um universo que eles decodificam da mesma forma é a mesma lupa é como se o livro dos espíritos tivesse de brinde uma lupa você pega a lupa e vai entender o que está acontecendo nos diferentes planos da vida pois bem a lupa do espírita e a lupa do ecologista são muito parecidas há um outro ponto em comum tanto espíritas quanto ecologistas defendem uma nova ética para a humanidade nós espíritas o que dizemos da doutrina é o consolador prometido é o cristianismo redivivo é a terceira revelação nós levantamos a bandeira do cristianismo vamos lembrar o que foi o cristianismo as mensagens do evangelho são absolutamente revolucionárias é uma revolução de comportamento se a gente levasse apenas dessa vida o aprendizado de perdoar o outro vocês conseguem imaginar o que isso determina de mudança no dia a dia alguém aqui é capaz de perdoar totalmente em todas as circunstâncias o outro é um aprendizado difícil entretanto quando materializado quando a gente pratica a gente transforma a realidade ao nosso derredor o ambiente de trabalho o ambiente doméstico o ambiente familiar muda é uma revolução é uma nova poética isso o espírita traz enquanto doutrina cristã como fundamento a gente não está aqui para ficar recitando trecho de obras básicas a gente está aqui para ser menos egoísta menos orgulhoso menos vaidoso e aprender o valor da caridade como exercício diário de desprendimento desapego isso é conquista moral isso fica perenizado na alma isso é revolucionário isso carimba o nosso passaporte a caminho da luz e os ecologistas quando defendem uma nova ética para a humanidade que nova ética é do ecologista vamos ao diário de Pernambuco gente eu não sou da empresa diário de Pernambuco eu pertenço a outra empresa jornalística eu estou pegando carona na manchete 200 mil carros a mais com a volta às aulas o que os ecologistas dizem não importa quanto o automóvel seja benéfico para a economia com recolhimento de impostos não importa que esse seja o sonho número um no mundo hoje o sonho de consumo número um cada um no seu carro só anda em comercial na vida real você sai da concessionária com ele tinindo não passa da terceira marcha em garrafa na esquina entretanto o sonho de consumo é o carro que anda que leva você por todos os lugares atravessando todos os obstáculos e na velocidade que você deseja e nós queremos deslizar surfar nessa realidade hostil das cidades indo cada vez mais longe o que os ecologistas fazem desafiam e não é pouca coisa a ordem econômica que entende a produção de automóveis como algo fundamental em termos de arrecadação e desafiam o sonho de consumo número um da humanidade hoje para afirmar que todos tem direito a mobilidade não apenas os que tem capital para ter automóvel significa que se você usa dinheiro público para abrir avenida rua viaduto e túnel você está assumindo perante a sociedade que você está abrindo o caminho para quem pode porque quem não pode um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro é muito revelador nesse sentido traz a informação de que para cada real investido em transporte público de massa nesse país são investidos quatro reais em transporte individual a maior parte dos brasileiros não pode ter carro e se tiver não adianta não vai longe outro ponto em comum e aqui eu pedi licença a Joana de Ângeles a Veneranda para reproduzir no capítulo do livro Espiritismo Ecologia o mesmo título que ela deu um maravilhoso livro psicografado por Divaldo Franco em 1974 após a tempestade é um livro ecológico quem tiver oportunidade de reler Joana psicografada em 74 em 2010 vai ver como a espiritualidade já tinha plena ciência de um modelo de desenvolvimento que foi descrito há 18 anos atrás na Rio 92 a maior conferência da ONU até então no Brasil como abre aspas ecologicamente predatório socialmente perverso e politicamente injusto fecha aspas Joana de Ângeles Emmanuel André Luiz vários espíritos mas 50 40 30 anos atrás já sinalizavam o baque a ruptura tem que parar pensar e refazer do jeito que está não dá tem que dobrar a esquina é um impasse civilizatório que a gente está sendo desafiado a resolver poluição e psicosfera significa o que? significa que do lado esquerdo a gente está aludindo a poluição a gente conhece os ecologistas medem estudam denunciam os poluentes da terra da água e do ar vou dar um exemplo que me impressionou muito e é recente do professor Paulo Saldiva da USP de São Paulo basta estar na maior cidade da América do Sul São Paulo de segunda a sexta respirando para inalar durante um dia em toxinas e poluentes o equivalente a dois cigarros tragados isso é poluição do ar que encurta tempo de permanência na terra encurta vida útil da gente poluição portanto é visível isso é assunto de ecologista e espírita espírita fala de poluição mas não sabe espírita fala de psicosfera que é uma palavrinha ótima que foi popularizada nas obras de André Luiz e o que significa psicosfera vamos pegar o verbete do dicionário espírita do doutor Paliano Júnior dicionário de filosofia espírita abre aspas campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo ser humano encarnado ou desencarnado reflete não só a sua realidade evolutiva seu padrão psíquico como sua situação emocional e o estado físico do momento é o seu cartão de visitas é tudo o que você é é por isso que a gente quando desencarna se sente nu na frente de um espírito desencarnado há mais tempo porque ele decodifica você em segundos ele sabe o que você está pensando o que você está sentindo e porque que você está sentindo dependendo da sensibilidade e da competência de detectar esses sinais pois bem nós quando pensamos sentimos ou vibramos negativamente nós estamos agravando a poluição do plano astral do campo sutil por que que espírito adora fazer campanha do culto do evangelho no lar entre outras razões porque o culto nos ensina a manter o saneamento o asseio doméstico do ponto de vista do plano astral removendo miasmas formas pensamento que nós geramos dentro ou fora de casa e transportamos esse material para lá tem espírita que vai fazer compras do mês enche o carrinho de ferro normalmente o carrinho de supermercado as mulheres são mais competentes para escolher os melhores produtos os homens do lado só querem saber do que seja essencial e barato a mulherada se liga na qualidade daquilo normalmente as mulheres são mais atentas em relação a produtos de limpeza detergentes alvejantes etc e levo é muito provável que em alguns lares mesmo espíritas tenhamos casas impecavelmente limpas e cheirosas entretanto do ponto de vista do asseio espiritual da quantidade de miasmas formas de pensamento que se avolumam se adensam e podem causar desconforto na hora de dormir podem debilitar o sistema imunológico podem agravar quadros psicológicos como desesperança desalento e depressão esses produtos não vão fazer a menor diferença pode comprar o detergente mais radical o desinfetante mais porreta não vai resolver o teu problema o ecologista vai chegar em casa e vai dizer muito bem o seu lar está impecavelmente limpo o médium entra em casa e vai dizer filha tem coisa que não vende em supermercado mas vende-se em livraria de centro espírita e está fazendo falta aqui programação de tv leitura de revista ou jornal conversas mais ou menos edificantes são pistas de como a gente está vibrando quando a gente presta atenção na sintonia a gente consegue erradicar poluição no plano astral isso faz toda a diferença espíritas ecologistas portanto tem o que dizer quando o assunto é poluição aqui chegamos num momento particularmente delicado quando a gente fala sobre o quanto o consumo está presente na literatura espírita nas obras básicas e o quanto está presente nos textos produzidos por cientistas por acadêmicos denunciando o problema quando a gente consome sem pensar consumo consciente alude ao consumo racional é o consumo que você se pergunta antes eu preciso disso se precisa leva se não precisa você está incorrendo num problema que pode ser tipificado e diagnosticado por ecologistas e por espíritas o que é o consumismo é o consumo exagerado que remete ao desperdício remete a extravagância remete aquilo que a gente na literatura científica identifica como um problema ambiental é curioso isso muitas escolas promovem a reciclagem muitas escolas já separam o lixo mas não ensinam os alunos a consumir de forma consciente parece que está resolvido quando a gente coleciona objetos a gente está agravando a pegada ecológica quem tem muito mais do que precisa está colecionando em casa matéria-prima e energia o planeta é um só os recursos são finitos quando comprar qualquer coisa lembra que você pode não estar vendo num livro pode não estar vendo num aparelho eletrônico pode não estar vendo num aparelho celular num carro numa caneta matéria-prima energia mas é disso que as coisas são feitas eu tenho 44 anos eu sou da época do armário embutido quando eu era pequeno eu via a conversa dos adultos falando sobre imóvel ah eu me mudei para uma casa ou para um apartamento maravilhoso com vista para não sei que lugar e que tem armário embutido eu pequeno achava aquilo esquisitíssimo o armário embutido do lado de casa era feio que graça tem armário embutido armário embutido é prático é um buraco na parede onde você enfia tudo não ocupa espaço e na hora de se mudar é menos tralha no caminhão pois bem isso há 35 anos atrás quando as pessoas achavam prático armário embutido 35 anos se passarem ninguém mais fala em armário embutido se você não quiser dizer a sua idade não diga armário embutido agora hoje em dia o sonho de quem está montando um AP quem está se produzindo um novo cafofo é ter um ambiente único exclusivo para guardar tudo aquilo que há 35 anos atrás cabia no armário embutido hoje não cabe mais é um nomezinho em inglês atenção para a contagem regressiva vocês vão dizer o nome 3 2 1 o que é o closet eu levo para os meus alunos da PUC uma revista de decoração que trouxe na capa certa vez eu tive que comprar porque eu não acreditei dicas de como decorar o seu closet dicas de como na verdade não era decorar de como iluminar então light designers dando dicas de como você poderia projetar feixes de luz feixes de luz dentro do closet para iluminar o que? pilhas de toalhas feupudas multicoloridas de algodão egípcio sapatos 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 roupas íntimas e aquele festival de feixes de luz para o grande dia que agora foi banalizado também numa expressão em inglês open house é o dia que você vai reunir os amigos o que é algo muito legal confraternizar com as pessoas que você gosta há 25 anos atrás bastava ter e do ponto de vista espiritual ter já inspira muitos cuidados hoje em dia não basta ter é preciso ostentar e quando a gente ostenta matéria-prima energia num planeta que experimenta uma crise ambiental sem precedentes é algo discutível ostentar a abundância onde há escassez também é algo complicado em qualquer cidade do Brasil na área mais movimentada da cidade abre um compasso de 100 metros a sua volta e eu duvido que você não encontre alguém que esteja privado do necessário como é possível ostentar abundância onde há escassez a sociedade de consumo não para para pensar nisso não é consciente a sociedade de consumo é egoísta hedonista individualista ele que não pode consumir é porque não se esforçou não foi merecedor o carme é pesado não faltam desculpas para você não aceitar o desafio de ser mais solidário mais humano mais amoroso mais atencioso meus amigos nós precisamos nos dar conta de que se o consumismo resolvesse os nossos problemas existenciais não haveria tanta gente abastada fazendo fila no consultório psicanalítico não haveria tanta gente endinheirada fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas isso é o que os ecologistas dizem o consumismo agrava a destruição da natureza e os espíritas o que dizem leiam a lei de conservação no livro dos espíritos uma das leis morais há 150 anos atrás Kardec estabelecia a diferença entre necessário e superfluo como é importante a gente relê o que é necessário e superfluo nos dias de hoje em que qualquer liquidação enlouquece você você chega em casa pendurado de sacola o companheiro ou a companheira levam um susto não é aniversário de ninguém e o natal está longe você vai ter um repertório de respostas desculpa respostas cretinas do tipo estava tudo tão baratinho ah mas é que deu para pagar tudo em 10 vezes sem juros ou então alguém liga para você e diz eu estou morrendo de dor de cabeça e de enxaqueca e você vai se assustar sendo espírita dizendo para ela toma um banho de loja que passa está no dia a dia a gente não problematizou o consumo o consumo é a solução não é problema consumamos o necessário merecemos isso na hora de consumir o que não é é um problema ecológico é um problema espiritual porque o que caracteriza os mundos primitivos é o apego à matéria na sociedade de consumo estamos sendo escravizados a consumir o que não é necessário é uma armadilha ecológica e espiritual acordemos para isso porque estamos deslumbrados meus amigos nós aprendemos com a doutrina espírita que em cada morada do pai as criaturas são constituídas dos mesmos elementos de cada planeta no corpo denso e no perispírito isso vale para o planeta terra nós somos feitos de terra do pó viestes para o pó voltareis não é uma retórica bíblica não é poesia do antigo testamento é ciência humanidade a palavra humanidade vem que dá origem a homem vem de humus a palavra adão da mitologia bíblica de adão e eva da origem da espécie humana adão em hebraico significa terra boa nós somos feitos de terra uma vez por ano é bom fazer um exame de sangue para ver como é que você está e levar no médico o bom médico vai rastrear no seu exame a quantidade de minérios que jazem nas profundezas do solo e que nós transportamos nas veias e precisamos desses minérios para viver e ter saúde precisamos de ferro potássio manganês zinco sódio precisamos de minério o minério que está fora está dentro a gente é feito de terra não só de terra nós também somos feitos de água caprichosamente na mesma proporção em que a água se resolve na superfície do planeta 70% é um capricho de Deus e uma água morna e salgada tal qual a água de onde surgiu a vida nós produzimos lágrimas de alegria ou de tristeza que tem o sabor dos oceanos dona Zilda Arnes que desencarnou em glória no Haiti numa igreja em missão se popularizou no movimento lindo de diminuição da mortalidade infantil popularizando uma receitinha simples chamada de soro caseiro que era uma mistura de água sal e açúcar o mesmo médico que vai prestar atenção no seu exame de sangue para ver se você está com a dosagem de minério adequada é aquele que provavelmente também vai lembrar está ingerindo líquido direitinho dois a três litros por dia não de água mas de líquidos para a pele ficar legal para o cabelo ficar legal para as células estarem irrigadas para todos os órgãos internos estarem funcionando adequadamente é preciso lubrificar precisamos de água a água que está fora está dentro somos feitos de terra de água e de ar o ar que nós banalizamos inalamos fumaça e normatizamos o ar é tão importante que no misticismo milenar da índia eles não chamaram o ar de ar da forma vulgar que nós aqui denominamos lá é prana energia suprema capturada no ato de respirar inalamos essa energia vital e equalizamos regularizamos a energia dos meridianos e dos chakras aqui no ocidente quando você quer acalmar alguém essa é uma tradição antiga a gente serve água com açúcar fica calminho toma água com açúcar do lado de lá do mundo água com açúcar é outra coisa está nervoso está ansioso respira fundo nós quando fazemos a primeira aula de meridianos nossa a mensagem está incomodando alguém Joana de Ângeles fala muito disso ela ensina diferentes técnicas de meditação todas elas começam pela respiração respirar é fundamental eu vou repetir Joana de Ângeles em diversos livros ensina diferentes técnicas de meditação todas elas começam exatamente pelo ato de respirar primeira aula de yoga ou de meditação a gente se surpreende o professor diz pessoal vamos respirar aí você olha para o professor como assim eu estou respirando não sabemos capturar a principal fonte de energia vital que é o ar que nós banalizamos porque somos analfabetos ambientais cobrimos pela Globo News esse ano três grandes terremotos o primeiro deles no Haiti o segundo na China o terceiro no Chile muitas vítimas em todos os terremotos equipes de resgate as equipes de resgate usam sensores de calor e cães farejadores para descobrir se há alguém possivelmente ainda vivo o que as equipes de resgate sabem se houver alguém vivo aqui de baixo poderá suportar vários dias sem ingerir alimentação sólida não desencarna suporta um número menor de dias sem ingerir líquidos fica desidratado fraco não desencarna suporta um tempo a pergunta é quanto tempo sem ar não façam esse teste é pouquinho é muito pouco em resumo nós somos feitos dos mesmos elementos que o planeta o que está fora está dentro se a água que está fora está poluída nós sentimos e perecemos se a terra que está fora está desertificada estéreo imprópria para a produção nós perecemos se o ar que está fora está contaminado nós nos envenenamos e perecemos o que está fora está dentro a terra e nós constituímos um mesmo corpo não há separação não há dualidade nós precisamos agora nos informar sobre o que é preciso fazer para que a nossa evolução siga curso do ponto de vista ético-moral sem prejuízo do palco da vida porque não cuidando do palco da vida a vida em abundância preconizada pelo Cristo é uma utopia uma coincidência e aí eu encerro a minha fala agradecendo a atenção de vocês essa é a maior nação espírita do mundo não apenas o maior celeiro e o coração do mundo pátria do evangelho aqui nós temos a maior quantidade de água doce estocada superficialmente na bacia do rio Amazonas ou subterrânea no aquífero Guarani e no recém-descoberto aquífero amazônico a água do planeta está aqui a água do terceiro milênio está aqui a maior biodiversidade do planeta biomas com espécies endêmicas que só acontecem aqui só existem aqui Amazônia Caatinga Pantanal Cerrado Mata Atlântica Pampa Gaúcho é aqui a concentração abundante de vida está aqui a maior área já disponível para o plantio o maior estoque de terra fértil já descoberta para se fazer o que quiser no mundo está aqui é o único país do mundo com nome de árvore é a maior nação espírita do planeta nós espíritas não nos podemos postegar a ação efetiva adiar o encontro com a consciência em favor da vida cuidar do espírito é tão importante quanto cuidar do palco onde a evolução espiritual se desdobra obrigado pela paciência e pela atenção do palco Obrigado.